E aí pessoal, beleza? Meu nome é Douglas, eu sou estudante de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Campinas Grande e hoje eu estou aqui para falar um pouco do que foi a minha experiência com a disciplina de dispositivos eletrônicos e com o professor Jalbert e assim, o que foi experimentar a famosa pancada que todo mundo fala. Bem, primeiro a gente tem uma surpresa, né? Dentro do processo avaliativo aqui na universidade, onde a gente tem um sistema de provas com pontuações na qual os alunos vão lá e vão fazer as provas para determinar se eles estão sabendo ou não da disciplina. Com o professor Jalbert foi diferente, né? A gente teve a oportunidade de fazer um projeto assim maravilhoso e era entregar brinquedos, dispositivos eletrônicos, para crianças carentes. Poxa, fantástico, né? Nesse momento o que a gente percebe é a proposta do professor, o que ele quer que a gente faça. Por quê? Porque trabalhar com um projeto desse tipo exige de você criatividade, companheirismo, trabalhar em equipe, desenvolver projetos, trabalhar com meta, né? Assim, tão aplicado. Então a gente percebe que a proposta do professor é justamente essa. E isso é maravilhoso, né? Que é trazer a experiência de fora, a experiência do mercado que está se cobrando lá fora e o que vai se cobrar para dentro da universidade, para dentro da sala de aula. Essa transição eu acredito que seja importantíssima, porque deixa a gente conectado com o que está acontecendo lá fora. Então eu acho que a pancada é justamente isso. A pancada é inovar, a pancada é trazer coisa nova, a pancada é se dedicar para desenvolver conhecimento, oportunidade. Então ele traz isso para a gente. Isso é maravilhoso e eu sou muito grato por isso. E aí E aí